Você se engana à toa, eu percebi que tá carente Porque o seu namorado quase sempre está ausente Precisa de carinho, de amor e atenção Quando ele sai com os amigos, sempre te deixa na mão E eu aqui, querendo te fazer feliz, cê nunca percebeu E ele não vai ser capaz de te amar como eu Preste atenção em mim, que eu vou falar assim Que o seu amor sou eu, quem tá chapado de paixão aqui sou eu Eu tanto te avisei, você não entendeu, engano meu Se hoje você sofre, o problema é seu Que o seu amor sou eu, quem tá chapado de paixão aqui sou eu Eu tanto te avisei, você não entendeu, engano meu Se hoje você sofre, o problema é seu E eu aqui, querendo te fazer feliz, cê nunca percebeu Que ele não vai ser capaz de te amar como eu Preste atenção em mim, que eu vou falar assim Que o seu amor sou eu, quem tá chapado de paixão aqui sou eu Eu tanto te avisei, você não entendeu, engano meu Se hoje você sofre, o problema é seu Que o seu amor sou eu, quem tá chapado de paixão aqui sou eu Eu tanto te avisei, você não entendeu, engano meu Se hoje você sofre, o problema é seu Que o seu amor sou eu, quem tá chapado de paixão aqui sou eu Eu tanto te avisei, você não entendeu, engano meu Se hoje você sofre, o problema é seu